Olá, gente, boa noite. Gente, eu estou aqui novamente para fazer outra receitinha, tá? Porque amanhã a gente vai ter o parabéns da minha netinha, tá? Nove aninhos, aí a gente está preparando umas coisinhas, tá, gente? Mas sem muita conversa, vamos começar logo a trabalhar, né? Isso é o que importa. Então, gente, eu vou colocar logo os ovos. Aqui tem quatro ovos. Olha, aqui tem a batedeira. Vou colocar aqui também. Gente, ou assim. Aqui tem uma xícara e meia. E açúcar. Vou colocar aqui. Vamos bater aqui, gente. E já vou, tá? Gente, aqui eu já bati o açúcar, tá? A manteiga e os ovos, tá? Agora, gente. Vou colocar a manteiga, tá? São dois colheres de manteiga. Aqui eu tenho meia xícara de ouro. Uma pitada de sal. Três colheres de leite. Já volto, tá, gente? Gente, aqui está essa linda massa. Certo? Olha, gente. Como está maravilhosa, tá? Bem homogênea, né? Como se diz. Aqui. Então, gente. Aqui eu vou. E colocando. O trigo. Ao expor, tá? Já. Vou pegar uma xícara, gente. Uma migratinha. Já volto, gente. Vou peneirar aqui essa massinha, tá? Porque, às vezes, ela fica assim como escarocinho, né, gente? Então, pra fazer as coisas bem direitinho. Então, eu vou misturando aqui aos poucos, tá, gente? E já volto. 250ml de leite de coco, tá? Vou colocando aqui aos poucos. E vou mexer, tá, gente? E já volto. Gente, eu tenho aqui 300ml de leite de caixa, tá? Vou colocando aqui, gente, aos pouquinhos. E vou mexer, tá? Delogadinho. Quando estiver pronto, gente, eu volto pra mostrar a vocês. Gente, eu tenho uma colher de fermento e vou colocar aqui, tá? Fermento para a bula. E já volto. Aqui está esta forma. Olha, gente, como ficou o bolo da minha netinha. Esse bolinho aqui é da minha netinha. Maria Clara, tá? Aí amanhã eu vou decorar ele. Mas só amanhã, tá, gente? Fazendo hoje eu vou estar na geladeira e amanhã faço a decoração dele. Então, a gente vai dar uma mexidinha aqui. Vou colocar aqui, tá, gente? Essa massa. Vocês estão vendo? Olha, gente, que massa linda. Maravilhosa, tá? Eu vou fazer de chocolate, mas ela não quis. Olha, gente, como ficou. Quando estiver pronto, eu volto pra mostrar a vocês, tá? Gente, voltei. Está aqui o bolo, né? Agora eu vou deixar ele esfriar e amanhã é que eu vou decorar ele, tá, gente? Gente, obrigada. Boa noite, tá? Fica com Deus. Amanhã eu mostro o resultado do bolo pra vocês, tá? Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Olá, gente. Bom dia. Tudo bem com vocês? Gente, eu vou começar fazendo aqui uma receitinha, tá? Que é a cobertura do bolo, né? Como eu disse pra vocês, que hoje minha netinha completa há nove aninhos, eu vou fazer um bolinho aqui pra ela, tá, gente? Vou fazer uma uma coberturazinha pro bolo. Então, gente, eu vou começando aqui, né? Sem muita conversa. Pra não tomar muito tempo. Vamos ao trabalho. Aqui eu tenho duas caixinhas de leite condensado. Vou colocar aqui dentro. Eu fiz o bolo ontem. Aí, deixa eu fazer a cobertura hoje. aqui eu tenho mais uma caixinha e leite condensado, tá, gente? gente, aqui eu tenho duas caixinhas de creme de leite. gente, aqui eu tenho uma colher de manteiga. aqui eu tenho uma colherinha de baunilha. Gente, aqui eu tenho duas colheres de maisena, tá? Eu vou colocar aqui. eu tenho aqui 300 ml de leite. Vou dissolver aqui essa amazena. Pra fazer essa cobertura, gente. Vou parar aqui, tá? Eita, gente. Desceu uma tragédia. O leite derramou. Ai, meu Jesus Cristo. Já pensou. Gente, derramou um pouco do leite. Mas é assim mesmo, né? Faz parte. Vamos colocar mais e dar tudo certo. Gente, aqui eu tenho uma barra de chocolate, tá? Vou colocar aqui pra junto derreter todo esse. Vou levar ao fogo. Quando estiver pronto, eu volto. Gente, aqui está o recheio, tá? agora eu vou botar as cores nele. Tá vendo? Ele tem que esfriar. Aqui é o ponto dele, tá? Se você quiser deixar ele mais grosso, você pode. Se não, você deixa assim. Ele vai esfriar e não interessa mais ainda, tá? Já volto. Ó, gente. Estou decorando aqui o bolo, tá? Já botei a primeira camada. Até a segunda. Agora eu vou botar a última, gente. Ela quer essa cor aqui, ó. Então, gente, aqui é uma ganache que eu estou fazendo aqui. Colocando, né? Bolo verde, né? Olha, gente. Quando eu terminar, eu volto para mostrar vocês, tá? Gente, olha o bolinho. Vocês gostaram, gente, meu bolinho? É o bolinho Maria Clara, tá? Olha, gente, tá? Se vocês gostaram, gente, dá um likezinho aí, joinha, tá, gente? Obrigada, gente. Que Deus abençoe, tá? Fica com Deus, gente.